E hoje, pessoal, nós estamos aqui no Murder Mystery 2. E eu não sei porquê, mas eu tô pequenininho, gente. Eu acho que eu esqueci de trocar minha skin. E eu já joguei, pessoal, o Murder Mystery 1, mas esse aqui eu não joguei. Mas como assim? Por que que agora ele é 2? Mas eu ainda continuo com a mesma coisa que eu tenho, ó, pessoal. Eu tenho essa espadinha aqui, mega da hora. Talvez é de Halloween, não sei. Vamos ver aqui que hora que vai começar a partida aqui, gente. Precisamos escolher o mapa? Beleza. Hotel. Mano, eu não conheço nenhum desses mapas. Isso vai ser muito da hora, cara. Vamos descobrir aí se eu vou ser o xerife ou então se eu vou ser o bandido, né? E eu acho que já vai começar. Então, vamos lá. Confere aí se você não deixou o like até agora. E vamos embora. Eu sou um inocente. Ai, socorro. Eu só preciso sobreviver. Minha chance de ser o bandido, pessoal, tá em 4%. Muito difícil, né? Mas tá bom, vamos lá. O negócio aqui é só a gente sobreviver. Eu preciso me esconder. Ou seja, eu tô pequenininho. Fica muito mais fácil de me esconder do que se eu fosse um gigante. Eita! Escutei, escutei barulho. Eita! Ai, socorro. Ai, socorro. Eita! Eita! Ai! Socorro! Tem uma maluca vindo. Eu vou me esconder aqui, pessoal. Vou me esconder aqui, ó. Tem uma maluca vindo. Será que tem como vir por aquela outra porta ali? Eu não sei, pessoal. Ai, socorro! Socorro, gente! Será que eu consigo me esconder aqui em cima, pessoal? Aqui, ó. Gente, consigo? Mano, dá pra me ver aqui, gente? Acho que não, né? Eu me escondi muito bem. Então, eu tô escutando o barulho do xerife, pessoal. Tô escutando o barulho do xerife. Mano, eu acho que o bandido acabou com o xerife, pessoal. Acabou com o xerife. Porque o xerife só deu um tirinho só. E aí, chegou o... Eu escutei um barulho de... Barulho de espada, entendeu? Então, acho que o xerife já se foi dessa. Quantas pessoas ainda estão vivas, hein? Deixa eu ver. Eu não consigo saber, né, pessoal? Acho que não aparece, não. Mas tá bom, gente. Vamos lá. Eu vou ter que pegar, no caso, a arma do xerife, né? Vou ter que pegar, pessoal. Peguei aqui a moedinha também. Cadê a arma do xerife, cara? Que ele é o xerife? Não sei, pessoal. Assassina ali, pessoal. Olha a assassina ali, pessoal. Socorro! Socorro! É aquela menina ali, eu tenho certeza. Caraca, mano. Olha o xerife aqui! Vai, xerife! Xerife, não sou eu, não! Não sou eu, não! Ai! Nossa senhora! Que isso, xerife doido? Olha lá, olha lá, pessoal. Vai, xerife! Pega ele, xerife! Pega ele! Pega ela! Vai, xer... Xerife, o que você tá fazendo, xerife? Que isso? Esse xerife é doido. Mas eu tô sobrevivendo. Eu tô ganhando ponto, ó, pessoal. Cada vez eu ganho mais ponto de ter sobrevido. Mano, o que esse xerife tá fazendo, pessoal? Não tô te entendendo, não, xerife. Tá maluco? Tá doido? Desse jeito fica complicado a gente ganhar, hein? Cadê ele? Derrotou? Olha lá a bandida ali atrás, pessoal. Ela tá com o bracinho pra fora, ó. Eita, escuteu o barulho. Mano, eu acho que ela pegou o xerife. Aí, olha lá embaixo ali, ó, pessoal. Mano, tem um ovo de páscoa ali. Tem um monte de moeda também. Olha isso, ovo de páscoa. Tô pegando os ovos de páscoa. Mas já passou, já passou. Olha a assassina ali embaixo, pessoal. Eu vou pular aqui no andar de baixo, ó. Oi, oi, oi. Ai, gente, como que ela fez isso, mano? Ela, ela subiu no elevador enquanto eu tava subindo de escada. Ai, na próxima eu ganho. Nossa, galera, que susto. Eu tomei um jump esquerdo daquela menina. Credo, credo. Pelo menos a gente foi um dos últimos aí a ser eliminado, né? Agora, bora esperar começar a próxima rodada. Ela ganhou, gente. Ela ganhou, olha só, pessoal. Ah, se o espertinho usou o elevador, não sabia que tinha como usar esse negócio. Aí fica fácil, né? Deu sorte, pessoal. Deu sorte que eu não fui xerife. Deu sorte. E o assassino ganhou. Beleza, vamos pra próxima, pessoal. Hum, vamos escolher aqui o lugar. House 2. Tem Hospital 3. É 3 que fala. E também temos Factory. Beleza. Hum, eu vou esperar eles escolherem, porque eu não sei qual que é bom. Ô, menina, você vai se ver comigo. O nome dela é Jimena. Ela que era a assassina? Eu não lembro se era ela, na verdade. Ah, eu tomei um jump scare. Foi essa menina aqui, ó. Ah, menina, você vai se ver comigo, tá? Se eu for o xerife, eu acabo com você. Eu não tô nem aí. Eu posso ser o xerife, que eu vou... Você vai ver se eu não te pego, minha filha. Calma. Calma aí. Tá carregando o mapa, pessoal. Beleza, o que é que eu sou? Eu vou me esconder, gente. Deixa eu ver. Tem como eu subir em cima dessas plantas? Não tem. O que que eu faço? Tem como entrar aqui dentro? Não tem. Mano, o que que eu vou fazer? O jogo começou, começou, começou. Eu tenho 7% de seu assassino. Eu vou vir aqui, pessoal. Quem será que é o assassino, gente? Tô com medo. Tô com medo. Não é aquela menina ali, ó. Essa menina aí, pessoal, que me deu um jump scare. Aqui o xerife da última partida. O xerife... Mano, o xerife virou assassino. Nossa, ele é muito ruim. Até como assassino. Na cara... Pois é, né? Como o xerife, ele não presta, mas infelizmente... O assassino, ele acabou comigo, cara. E ele ganhou, galera. Olha isso, cara. Ele conseguiu ganhar, cara. Teve muita sorte. Não, foi muita sorte. Não tem como. Como que a pessoa tem tanta sorte assim, a ponto de em uma ela ser o xerife e na outra ela ser o assassino e ainda assim ganhou? Beleza. De qualquer forma, vamos pra próxima, gente. Nesse caso, vamos estar escolhendo... Vou escolher essa base militar aqui, ó. Porque eu vou ter lugar de me esconder. Como, por exemplo, aqui dentro, ó. Posso estar pulando nesse canhãozinho aqui, fugindo. Enfim, tá tranquilo. Olha essa pessoa aqui, gente. Ela tá com cara de assassino. Até saiu do jogo, cara. Essa menina aqui também, ó, galera. Tá com cara de assassino também. Olha a carinha dela. Olha o sorriso dela. Ela também tem um sorriso na roupa. E vamos ver o que é que eu vou ser, gente. Eu sou o assassino! Boa sorte, pessoal. Você recebeu a sua mão, né? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Valeu, gente. Você vai ser o melhor assassino de todos. Deixa eu me esconder aqui atrás, pessoal. Pra eu ver se a arma já não vai aparecer na minha mão. Ela aparece no 1. Beleza, vamos lá, pessoal. Nesse caso, eu tô escutando o barulho do xerife. Não sei onde ele tá. E também as pessoas não sabem que sou eu. Eu vou pegar esse carinha aqui. Peguei ele, pessoal. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Gente, não sei quem foi. Não sei. Não sei quem foi que matou ele. Não sei. Não sei. Eu não sei quem é o assassino, entendeu? Entendeu? Cadê o xerife? Cadê o xerife? Xerife, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Valezinto. Ó, ó. Estou aqui disfarçadamente, pessoal. Ninguém sabe que sou eu, tá? Vamos ir coletando aqui uns ovos. E procurando as pessoas. Cara, esse mapa aqui é muito grande. Cadeira de Silek. Não se sente. Ah, eu acho que é de choque, né, pessoal? Beleza. Eu não vou estar seguindo aquela pessoa. Porque vai que ela o xerife e ela vê que eu tô andando muito atrás dela. Eita, ela tá andando até esquisito, né? Essa porta aqui abre? Não, eu consigo atravessar ela. Tá bom. Vamos ver se tem alguém escondido aqui, pessoal. Talvez aqui dentro desse banheiro aqui, ó. Hum, não. Beleza. Um é dentro desse outro. Também não. Beleza. Ai, eu estou com muito medo. Eu tenho dois minutos. Ui, acabei com o xerife, pessoal. Acabei com o xerife. Aqui, arma do xerife. Peguei ele. Boa, pessoal. Boa. Mano. Que isso? Que isso? Uita. Pega. Peguei outra. Peguei outra, pessoal. Levei duas. Cadê? Cadê? Mano. Mano. Não, você não vai pegar. Você não vai pegar a arma do xerife. Cadê onde foi parar a arma do xerife, pessoal? Mano. Ai, socorro, gente. Socorro. Preciso de um médico. Eu preciso de um médico. Não. Cadê um médico? Eu não sei onde foi parar a arma do xerife. Será que foi para o xerife? Tem algum médico aqui? Tem algum médico? Ai, socorro. Eu vou sair de perto, pessoal. Sair de perto da prova do crime. Quantas pessoas será que ainda tem vivas? Não tem como eu saber, né? Ah, eu tenho um minuto para encontrar todo mundo. É muito difícil. Esse mapa é muito grande. Ó. Ui. Ui. Pega ela. Pega ela. Pega ela. Pega ela. Ah. Ah. Ah, eu sou louco. Eu sou louco. Tem um menino aqui dentro do canhãozinho. Vou te pegar, meu filho. Ah, não é um menino não, pessoal. É um NPC. No caso, é só um ícone. Na verdade, né? Não tem ninguém ali. Ah, cesta de ovos, tia. Coletei todos os ovos já, pessoal. Cadê a arma do xerife? Eu não sei onde está também, né? Deixa eu pular aqui em cima rapidinho para ver se tem alguém aqui dentro, pessoal. Estou escutando barulho de gente coletando uma... Olha a pessoa ali, pessoal. Olha a pessoa. Oi, pessoa. Eu não sou assassino, tá? Pode ficar tranquilo. Aqui, pessoal. Vou ficar aqui pertinho aqui, ó. Oi, pessoa. Se ela chegar aqui perto, eu pego ela, pessoal. Ela está aqui, ó. Oi, pessoa. Oi. Eu vou fazer a rodadinha. Oi. Oi. Vou te pegar. Vou te pegar. Chega mais pertinho. Chega mais pertinho de mim. Chega. Chega pertinho. Chega pertinho de mim. Chega. Vem aqui pertinho de mim. Vem, vem, vem. Deixa eu mandar um emotizinho aqui, pessoal. Ai, ai. Ela correu. Ela correu. Eu vou pegá-la. 30 segundos. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Ai, eu tenho pouco tempo. Eu tenho pouco tempo. Não. Corre, pessoal. 20 segundos. Não. Como que eu faço para pegá-la? 20, 19, 18. Não. Não. Eu não vou conseguir ganhar desse jeito. Ah, eu dei muito azar, pessoal. Veio um mapa muito grande, mano. Ah, não. 10 segundos, pessoal. 9, 8, 7. Consegui. 6. Tem mais gente? Ah, não acredito. Muita gente. Ah, não. Ai, só por causa que era a minha vez. Você viu um mapa gigante. Fim do jogo. Eu ganhei, gente. Eu tô vivo. Eu tô vivo. E aí, eu ganhei? Eu ganhei ou eu preciso acabar com todo mundo? Acabou o tempo. E aí, eu ganhei ou não ganhei? Ganhei ou não ganhei? Eu tô vivo. Tô vivo. E aí? Ganhei ou não ganhei? Ganhei ou não ganhei? Ganhei ou não ganhei? Ganhei ou não ganhei? Vamos ver, pessoal. Acho que eu perdi, né? Deixa eu ver. Eu não vou ser. Eu não vou ser o assassino de novo, né? Acabou a minha chance. Deve ter ido pra zero. Tem o banco. Eu vou escolher o banco, que eu vou me esconder aqui dentro do cofre, pessoal. Porque a nossa sorte acabou, né? Então, provavelmente, a gente vai ser um inocente. E aí, eu preciso de um lugar pra me esconder. Como, por exemplo... Ah, o pessoal tá escolhendo a mansão, ó. Eu vou entrar dentro dessa chaminé aí, pessoal. E a gente se esconde lá dentro. Ó o pessoal aqui dançando. Não vai comemorando, não, tá? Se eu for o assassino de novo, vocês estão lascados comigo, que eu vou pegar vocês todos. Vamos ver, gente. O que que eu vou ser? De novo! Vem aqui, mineira. Vem aqui, mineira. Ah, eu não recebi ainda minha espadinha, né? Tá bom. Pronto, agora eu recebi. Estou passeando. Estou passeando. Oi, minha filha. Oi, minha filha. Oi, minha filha. Oi, minha filha. Não, não. Oh, oh, oh. Peguei, peguei, peguei. Ai, socorro. Socorro, gente. Socorro, gente. O xerife tentou me atacar. O xerife tentou me atacar. Socorro. Socorro. Ai, ai, gente. Não peguei a arma, por favor. Por favor. Não peguei. Ninguém pega. Eu vou me esconder aqui, pessoal. Eu vou me esconder aqui. Vou me esconder aqui, ó. Se alguém vier pegar... Ó, menina, vem me pegar. Você tá vindo pegar a arma, né? Minha filha. Você não vai pegar, não. Peguei você. Vem aqui. Esse aqui não é aquele carinha lá, o Sukuna? Vou te pegar, Sukuna. Vou te pegar. Só que tem uma pessoa aqui que pode estar pegando a arma, né? Beleza? Não podia ir atrás da Sukuna, pessoal. Quanto que a arma tá aqui, ó. Daí eu tenho que tomar cuidado, entendeu? E no caso, quantas pessoas será que tá faltando? Mano, eu não sei. Eu só sei que a gente teve muita sorte. Disse eu assassino duas vezes seguidas. Eu preciso de um médico. Eu preciso de um médico. As pessoas já sabem que sou eu, né? Eu tô ferrado. Eu tô literalmente ferrado, né? As pessoas já sabem que sou eu, cara. Tem como sair aqui fora? Tem não? Mano, eles vão pegar a arma, cara. Olha a pessoa com a arma, pessoal. Mano, a pessoa tá ali, pessoal. Me esconde aqui dentro, ó. Tive que me esconder aqui atrás, pessoal. Ai, ai, ai. Vou fazer barulhinho aqui, ó. Eita, pessoal. Ela tá atirando, ó. Mano, tem como eu lançar isso aqui? Tem, ó. Tem como eu lançar, tem como eu lançar. Beleza, beleza, beleza. Cadê o xerife? Mano, tem como eu lançar. Eu vou acertar o xerife de longe, pessoal. Eita, eita, eita. Calma lá. E toma. Mano, eu vou acertar esse xerife, pessoal. Toma. Calma aí, xerife. E toma. E toma. Ele vai passar aqui. Eu preciso de um médico. Eu preciso de um médico. Eu preciso. Chama o médico. Chama o médico. Você não vai pegar, não. Toma. Peguei. Peguei você. Ninguém vai pegar essa arminha, não. Ai, eu sou o melhor assassino do mundo. Cadê? Cadê as pessoas? Cadê as pessoas? Deve estar escondido num lugar que eu não conheço, né? Possivelmente. Deve estar escondido, pessoal. Num lugar, tipo, super secreto, entendeu? Olha, uma passagem aqui, ó. Será que tem como esconder atrás da televisão aqui, por exemplo? Tem não, beleza. Esquadro de Roblox aqui também não. Tá. Vamos seguindo, então, pessoal. Caraca, galera. A gente é o melhor assassino do mundo. O pessoal só tá dando sorte, né? Tá dando sorte que eu não tô encontrando. Saco de moeda cheio. Beleza. Onde será? Será que alguém já pegou a arma? Vamos ver, pessoal. Não, pegaram, não. Ah, mano. A pessoa tá escondida, cara. Em algum lugar que eu não sei qual é. Não é dentro desse armário aqui, beleza? Aqui em cima do forno aqui, ó. Não tem como se esconder. Ah, medroso. Escondido. Medroso, 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 medroso. Vou perder de novo. Porque a pessoa é um medroso. Tô escutando barulhinho de coletando moeda, cara. Escutando barulhinho. Aqui, ó. Ó, e... Peguei! Peguei! Vitória! Vitória! O melhor assassino do mundo. Ganhei, ganhei, ganhei. Ganhei, ganhei, ganhei. Oh, oh, oh. Eu sou o melhor assassino do mundo. Não tem como, pessoal. Bora ver a próxima, gente. Vamos ver a próxima. Será que eu vou ser assassino de novo? Eu não acredito, cara. Não tem como. Eu tô com muita sorte, cara. Eu tô com muita sorte. Eu fui duas vezes seguidas, ó. Eu eliminei seis inocentes. Nossa, aquela hora que o xerife tava vindo, pessoal. E aí eu lancei a faquinha assim. E ele pulou na frente, mano. Foi muito da hora. O que vocês acharam daquele momento? Eu achei um momento épico. Vamos escolher agora o Hotel 2. Por que vocês só ficam escolhendo mapa repetido? A gente acabou de ir esse mapa. Enfim, bora de novo. Vamos ver o que eu vou ser agora, gente. Hum, inocente. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu sou um inocente agora. Preciso me esconder. Deixa eu ver essas plantinhas. Ui! Mano! Eu encontrei o menor lugar de se esconder no mundo, pessoal. Mano! Tem como eu me sentar, não? Deixa eu ver, pessoal. Tem como eu me sentar, não? Deixa eu ver. Meus emotes. Não tem como. Eu queria me sentar. Ah, não tem como me ver, né? Vai falar que esse cabelinho branco aqui... Não, não tem como ver, não, pessoal. Fica escondido aqui. Se bem que eu tenho que descobrir primeiro quem é o assassino. E talvez se a gente pegar a arma do xerife, a gente conseguir acabar com... Ó, aquele Satoru Gojo ali. É Satoru Gojo o nome dele? Eu não sei, pessoal. Sei que eu vi um vídeo e era esse cara aí. E tavam chamando ele de Sukuna. Acho que é Itadori, né, pessoal, o nome dele? Eu nunca vi esse anime, não. Inclusive, comenta o nome aí que talvez eu veja. E olha só, pessoal. Já tô vendo que o assassino é aquela menina ali, pessoal. É a menina. Ela desceu. Ela desceu. Deixa eu ver. Tá, eu consigo entrar nas plantas, ó, pessoal. Não preciso pular. Eu consigo me esconder aqui, ó. É um esconderijo perfeito. Só que agora a menina não tá vindo, então não precisa me esconder agora. Eu vou ficar de olho aqui. Como que eu uso elevador, hein? Deixa eu ver, pessoal. Vou apertar aqui. Não, não tem como usar elevador, não. Ai, ai! Mano! Mano! Tive que pular, pessoal. Tive que pular, pessoal. Pulei de lá de cima. Socorro! Socorro! Me esconde aqui atrás da caixa. Mano! Quase que ela me pegou! Quase que ela me pegou, gente! Socorro! Vai lá! Vai lá, o Itadori. Vai lá, pega ela! Pega ela! Eu sei que ele tem um ataque cromê, expansão de domínio, né? Só que eu nunca assistia, porque eu já vi vídeos e as pessoas falam muito sobre isso. Enfim, eu usei expansão de domínio aí pra acabar com ela. Onde será que ela tá, cara? Eu tô com medo de subir e ela tá lá em cima. Deixa eu ver atrás dessa porta aqui. Tem como se esconder? Tem! Pior que tem, cara. Entra aí dentro. Mano! Ah, não tem como entrar. Beleza. Então deixa pra lá. Ó, uma pessoa aqui atrás. Ah, sou espertinha. Tá escondida aí, né? Só medrosa. Só medrosa, não. Vamos lá. Vamos lá, gente. Hum... Onde será que tá essa assassina? Nossa! Alguém chamou o médico. Alguém chamou... Ai, ela tá ali! Mano, fuge, 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 fuge dela, fuge dela. Tive que pular aqui embaixo. Mano, socorro! Socorro! Ela tá ali em cima. Vou me esconder aqui, ó. Se ela vier, eu passo direto. Se ela vier pra cá, eu passo pro lado de lá, cara. O meu pessoal, acho que ela não vai vir, não. Por favor, não venha. Não venha, sua maluca, sua doida. Não vem, não, tá? Quanto tempo será que a gente tem que sobreviver, pessoal? Não sei, eu não consigo ver que hora que o tempo vai acabar. Mas, se o tempo acabar, os inocentes vêm, assim. Então, é só a gente ficar vivo, entendeu? Olha só um lugarzinho bom que você esconde aqui, pessoal. Olha só, eu fico nesse cantinho aqui, ó. Ela não vai me ver, cara. Literalmente, não tem como me ver. E eu consigo ver ali atrás, tá vendo? Beleza, eu tô com medo de sair daqui. Mas, a gente não pode ter medo, pessoal. Quando você ficar com medo, o que você vai fazer? Você tem que enfrentar o seu medo. Tem que enfrentar o seu medo, então vamos. Vamos enfrentar o nosso medo. Tô com medo dela, né? Dela acabar com a gente. Até porque ela tá armada. Mas, a gente não pode ter medo. Onde será que tá o... Como é que aquela menina não pulou? Aqui. Ah, entendi. Ela fez isso. Mano! Aqui é assassino aqui em cima. Mano! Eu sou um gênio. Olha onde eu tô. Tá. Ah, eu tô com medo. O que que eu disse? A gente tem que enfrentar o nosso medo. Então, vamos lá, pessoal. Vai, vai, vai. Vai, vai. Socorro! 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 Morri! Socorro! Ela tá ali em cima. Vitória! 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 Nós ganhamos! Porque eu fiquei vivo. Vai segurando! Eu sou muito bom. Não tem como. Dá uma conferida aí. Se você deixa o like e se inscreve no canal. Até porque é de graça. E espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Porque aqui eu... É, sou muito bom.